Galera, vocês sabem como é que o Thor conseguiu ferir o Thanos com o Stormbreaker mesmo quando o Thanos estava com a manopla completa? Não? Então bora tentar descobrir nesse... hein né Trunks? Peter aqui Todo mundo que viu Guerra Infinita sabe que no final do filme o Thor não só perfurou o Thanos com o Stormbreaker, aquele machado lá né como um pouco antes também conseguiu superar a rajada de energia da manopla quando o Thanos estava lá usando todas as joias para tentar parar o golpe dele, rapaz aquilo foi caixa grossa mas na boa, considerando que essa mesma energia concentrada no poder do Thanos foi usada para pagar metade da vida no universo o que o Thor poderia fazer para superar isso? Bem assim, não existe uma resposta totalmente clara para isso no filme mas a gente está aqui para teorizar e nesse meio tempo a gente conseguiu bolar duas teorias pequenininhas é porém que explicariam isso de maneira simples, é bom até que você vai entender mais sobre o machado Stormbreaker, vai entender o poder do Thor é sempre bom esse bate papo que a gente troca aqui, ok? e não esquece, conto muito com o seu like e a sua inscrição essas coisas que ajudam o canal, rapaz, essa coisa é uma moeda de troca, pedágio, não é pedágio? mas vê se não quiser pagar não tem problema, fica humildemente o peço assim cara, essa primeira agora que eu vou falar é um pouco controversa porque ela é baseada nos quadrinhos e não no filme em si, mas ainda assim é uma possibilidade galera porque como eu já falei, esses filmes são sim adaptações das HQs, não são adaptações totais eu já falei, eles não pegam completamente as HQs e adaptam, mas eles pegam parcialmente as HQs para adaptar fizeram isso em vários filmes da Marvel, então a gente pode com certeza se basear pelo menos um pouco nos quadrinhos e se parar pra pensar, a história em si pode ser semi-adaptações, mas os personagens sim são adaptados nas HQs completamente mas enfim cara, durante o arco Lágrimas dos Deuses, numa luta contra um clone do Thanos o Thor usou uma habilidade contra os ataques dele, a absorção de energia absorção de energia, não mentira, ele não precisa falar isso, mas isso é nos animes só, mas enfim e essa não é a única vez que o Thor usa essa habilidade não galera uma vez que como o Deus do Trovão, ele tem a capacidade de manipular qualquer tipo de energia o cara consegue manipular qualquer tipo de energia, o Deus do Trovão, é como ele demonstrou contra a luta dele contra o Glory, aquele bicho gigantão lá, pra você ter noção, o Glory é tão casca grossa naquele arco ele é a personificação de um panteão de Deus inteiro do multiverso Marvel multiverso Marvel, o cara, ele se deu bem, ele só na vitória contra esse cara se como citado durante os filmes as joias forem realmente concentrações de energia que representam conceitos da existência, a absorção de energia faria todo sentido como um modo de anular os efeitos delas afinal galera, nenhum outro personagem do Marvel, não, o universo cinematográfico da Marvel demonstrou essa habilidade aí em uma escala tão larga logicamente então seria a característica perfeita pra lidar com essa arma absorção de energia, entendeu? se a manopla solta, a outra absorve, rapaz, é casca grossa mas aí que tá, o Thor também nunca demonstrou essa habilidade porém, o anão que fez o molde do Stormbreaker, o Atri, aquele anãozão gigante, anão gigante, coisa louca que fez o molde, o cara, pô, o cara é o fabricante das maiores armas do universo esse anão ele disse que ele seria a arma mais poderosa entre todas logo cara, é presumível que é possível dizer que ele possui alguma habilidade diferenciada e que talvez seja essa a característica de absorção inerte dá pra tentar presumir uma coisa desse tipo, aquele anão não prega prego sem estopa rapaz acertei o ditado, esse ditado nunca acertei agora vamos para a segunda teoria, a segunda teoria é a mais provável e no melhor dos casos de explicação deve ser algo nesse estilo, caso seja explicado em algum momento o Atri, de novo, o anão que forjou a Stormbreaker com a ajuda do Thor e do Groot eu sou o Groot rapaz, esse anão é casca grossa, hein? vale falar, ele também forjou um dos anões que forjaram o Mjolnir mas enfim, esse anão também foi o cara responsável pela criação do molde da manopla do infinito que o Thanos usa então cara, esse anão, ele conhece, ele manja das paradas ele sabe como é que a manopla funciona, como é que ela canaliza energia enfim, que eu tô falando muito, mas vamos lá ou seja, cara, esse anão, ele possuiria o conhecimento de um modo de armazenar ou aguentar essa imensa quantidade de energia logo, ele poderia ter encaixado esse conhecimento no molde do Stormbreaker para ser usado contra o Thanos, tá entendendo? molde da manopla, molde do Stormbreaker, é, assim como o Stormbreaker teve molde, a manopla também teve ele pegou tudo que ele colocou na manopla, colocou também no Stormbreaker, entendeu? é uma dádiva perfeita no contexto da história afinal, galera, o Stormbreaker, ou o Rompe Tormentas, né, no BR, olha aí que coisa louca, né aquele machado se chama Rompe Tormenta, ainda bem que não traduziram assim, né, mas enfim ele foi feito exatamente para derrotar o Thanos você tá entendendo? o Stormbreaker, ele foi criado com a função de derrotar o Thanos o Titã Cabeça Roxa respondendo assim, cara, o meu modo de ver, o motivo do Thor tá tão forte nessa situação quando o próprio Thanos falou que ele teria ganhado se tivesse acertado na cabeça dele porque aí seria morte, vai pro saco pô, se conseguiu furar o tronco, o tórax do Thanos, pô, mas não desse na cabeça era saco nem dá tempo pra espalar agora só pra finalizar, cara, eu sei que pode chover uma quantidade absurda de moleque mequetrefe aí falando que o Thor simplesmente é forte assim, normal e que esse feito não possui um fator assim externo pra afetar ele, né vocês são patéticos e pequenos mas, convenhamos, galera, o Thor já tinha apanhado putz, gira o Thor já tinha apanhado pro Thanos nos dez primeiros minutos do filme junto do Hulk e do Regi Asga então quer dizer, ele não tinha nem apanhado, ele tava completamente dominado o Thor tava completamente dominado pelo Thanos então não é possível que nesse meio tempo, nesse intervalo o Thor tenha ficado tão forte assim será que ele treinou pra fazer o que? não, eu não treinou pra ouvir, então não deu então foi só o Machado ou sei lá, rapaz, você pode me provar que ele deu tempo pra ele ficar forte, não sei talvez seja, talvez não sei, não sei gente, nós não somos irmãos russos, né, a gente é irmão BR os russos devem saber, mas sei lá, cara outra teoria muito forte que a gente não descartou, mas que não tem muita base, pelo menos não no universo cenário, não no matográfico da Marvel é que o Thor possa ter adquirido, sem saber, a força Odin já ouviu falar na força Odin? Sabe quem é Odin? Odin? O papa dele, o papai dele, aquele barbudo lá casca grossa, rapaz, mete a porrada que é pau a pau com o Thanos com manopla, cara casca grossa nos quadrinhos a força Odin é representada como a energia vital da existência além de ser a fonte da quantidade absurda de poder do pai de todos já é, cara, não é Mr. Catra não, o cara é pai de todos mesmo então, cara, dessa forma, assim como a absorção de energia das HQs o Thor já teve posse dessa energia pra uso próprio rapaz, o Thor quando ficou com a força Odin, não tinha pra ninguém na boa, vai por mim quando ele tava com isso aí, cara, permitiu ele, por exemplo, ressuscitar todos os cidadãos de Asga depois do Ragnarok, aquele evento de destruição em massa de Asga um evento de reciclagem da vida de Asga isso sem ter a mínima ideia de ter adquirido essa força ele não sabia e isso talvez explicaria o motivo dele conseguir se comunicar com Odin mesmo ele estando na pós vida, como mostrado em Thor Ragnarok então por que que essa teoria não foi incluída no vídeo? aaaaaaah ben jovem, meio que a trefe no universo cinema, no ato gráfico da Marvel a gente não teve quase nenhum sinal da existência do conceito da força Odin eu acho que tem, eu acho que tem, mas não mostrou isso em algum lugar nenhum então a gente tem que partir do princípio que o universo um 999 que é o universo do cinema é diferente do meia ou meia eles estão adaptando tão, mas enquanto não aparece eu tenho que partir do princípio que não tem por isso cara, foi esse o motivo, o único momento onde ela foi citada indiretamente foi no sono do Odin durante o primeiro filme do Thor então cara, é difícil assumir a presença desse conceito atualmente mais pra frente pode aparecer cara, pode aparecer mesmo assim se aparecer mais pra frente não apareceu agora não faria nenhum sentido eles fazerem um reticom no filme dizendo ah naquela época lá o Thor tá daquele jeito que tinha força Odin não, tinha que aparecer agora, então esse é mais um conceito pra gente ficar analisando e lembra galera, essa é mais uma pergunta que vocês deixaram no meu Instagram o link tá aí na descrição ou no primeiro comentário eu espero você lá, lá eu tenho feito várias lives pra gente comentar várias coisas cara, tô esperando você lá de verdade obrigado, não esquece do like posso contar com o teu like? Posso, eu sei que eu posso porque você é casca agora, Tiago, você é casca agora você mesmo obrigado, vou no próximo vídeo, valeu, fui! tchau